Olá, amigos! Papo Bom! Hoje falando sobre Porto Alegre, 250 anos. Eu tenho uma experiência de mais de 50, né? Desde... nasci em 69, então estou chegando aos 53. E tenho muitas lembranças. Quando criança de cola ainda, né? A gente não lembra tanto, mas a gente vinha pra rodoviária, pra ir pra Santa Catarina, pra visitar os parentes. Eu sou de São Leopoldo, natural. Depois, menorzinho, visitei o Correio do Povo. Minha primeira grande visita com a escola. Visitei o Correio do Povo em 75. Fui um cara que entreguei a placa pro diretor de circulação do Correio. Depois a gente foi na Feira do Livro, quando mais jovem. Visitar ali a Praça dos Poderes também ali. A cidade sempre foi muito acolhedora. É uma cidade, ao mesmo tempo que ela assusta, mas ao mesmo tempo pra quem vem do interior, né? E aí vim morar, em definitivo, aqui no final dos anos 90. E aí a vida foi sempre cultural. Eu me lembro do meu primeiro Porto Alegre em cena, que não foi o primeiro, foi o quarto que eu participei, né? Porto Verão Alegre, participei de todos. A Feira do Livro, eu venho desde ali, do final dos anos 70, ali com a escola. Então, primeira vez que eu vi o Quintana, primeira vez que eu vi o Moaciris Clear, né? Paulo Ecker Filho. Grandes personagens e agora a gente entrevista muitos deles, né? Muitos escritores ainda em idade. Então, é uma cidade que sempre me acolheu e tem tanta coisa bonita. O pôr do sol, as coisas que eu lembro do pôr do sol, do Guaíba, né? Que o Guaíba, às vezes, está sendo chamado até de mar, porque a gente parece que depois do Guaíba não existe mais nada, né? Parece que é aquele horizonte. Então, Porto Alegre, vivi pelo menos 50, né? Claro, indo e voltando da minha cidade, né? E posso dizer que a cultura de Porto Alegre é uma cultura muito forte. Muitas vezes as pessoas não acreditam tanto em si, mas é uma cultura muito valorosa, muito forte, muito irrequieta. Tem muita gente, eu não posso citar nomes, mas na música, nas artes visuais. Aqui nós temos agora a Fundação Ederê Camargo também, que é mais recente. Temos a Casa de Cultura Mário Quintana, o Teatro São Pedro. Se eu começasse a falar, eu não ia conseguir. Mas então, minha homenagem para pelo menos os meus 50 e poucos anos de contato com Porto Alegre, meu parabéns para a cidade.